Segurança nuclear, economia global, alterações climáticas, internet e também a onda de revoluções árabes. Estes foram os principais assuntos debatidos na cimeira do G8 em Deauville, na Normandia, em França. Os líderes dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, da Itália, da Alemanha, do Canadá, do Japão e da Rússia estiveram em sintonia, em particular na necessidade de reforçar as regras da segurança nuclear. Um debate inevitável depois da tragédia de Fukushima no Japão. Além da economia e das alterações climáticas, os oito abordaram um tema inédito, mas incontornável. A internet concordaram em reforçar as regras da rede, mas sem estrangular a inovação. A primavera árabe e a intervenção na Líbia foram discutidas, não esquecendo a detenção de Ratko Mladic. Sem a nossa intervenção, Benghazi teria sido riscada do mapa pela loucura de um homem que prometeu uma repressão sem precedentes. Ora, nós não esquecemos o massacre de Srebrenica, ou seja, oito mil mortos, quando a comunidade internacional estava encarregada de os proteger. Quanto à candidatura de Christine Lagarde à liderança do Fundo Monetário Internacional, Sarkozy referiu não caber ao G8 a decisão nessa matéria, mas não desmentiu negociações bilaterais para empurrar a candidatura da atual ministra francesa das Finanças. Obrigado.